Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, prestem atenção aqui, na tela do seu dispositivo aparece uma apelação cível do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, com sede lá no Rio Grande do Sul. Vejam, esta apelação civil é um dos processos que resultou na formação do tema 1031 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a atividade especial dos vigilantes, a possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria especial para os vigilantes. Mas não é isso que eu quero tratar com vocês. Eu estava preparando esse texto para publicar lá em meu blog, professorvalterdossantos.com, E aí me deparei com uma parte do julgado muito importante e quero dividir aqui com vocês. Todos que me acompanham sabem que eu sou um defensor assíduo do direito adquirido em matéria previdenciária. Pois bem, preste atenção aqui, ainda estávamos lá no TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso aqui não era sequer o recurso especial, ainda que posteriormente foi convertido no tema 1031. Percebam aqui o que os julgadores disseram. É isso que eu quero que vocês compreendam sempre que eu tratar do tema direito adquirido aqui no canal. Vejam, começa aqui. A lei em vigor quando da prestação dos serviços, a lei em vigor, deixa eu grifar para que vocês me acompanhem aqui, está vendo? A lei em vigor quando da prestação dos serviços, eu sempre digo para vocês, o tempo rege o ato. A legislação que estava em vigência na época é a norma que será aplicada ao seu caso. Então, a lei que estava em vigor quando aconteceu o fato, prestação dos serviços, define a configuração do tempo como especial ou tempo comum. Então, se na época em que esse profissional prestou o serviço, a lei definia que essa atividade era especial, ela será especial para o resto da vida. Isto porque, preste atenção aqui, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador. Vejam, direito adquirido, passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador. E por essa razão, ele não pode mais ser prejudicado. Já adquiriu isso, incorporou ao patrimônio jurídico desse trabalhador, ele não pode perder isso mais. Mas, independentemente da legislação nova que vir, o que a legislação nova determinar, para esse trabalhador aqui, pouco interessa. Por quê? Ele está protegido pela Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 36, eu sempre digo para todos que me acompanham, a questão aqui do direito adquirido em matéria previdenciária. E aí, eu lendo a emenda desse acordo, desse julgado, para publicar lá em meu blog, Ao passar por esse trecho, lembrei de vocês de imediato. E pensei em registrar isso aqui em vídeo, para reforçarmos ainda mais tudo aquilo que nós sempre defendemos aqui no canal, no que se refere à matéria previdenciária. Quando se tratar de norma previdenciária, a lei que deve ser aplicada ao seu caso, é aquela que estava em vigência na época do fato, para o exemplo aqui, quando foi prestado o serviço. E por que é importante gravarmos esse tipo de vídeo? Porque a legislação previdenciária muda com muita frequência. Nós estamos discutindo aqui alterações, mudanças na legislação previdenciária quase que toda semana. Então, esse tipo de explicação é muito importante para que vocês tenham em mente De que a norma que será aplicada ao seu caso, é aquela que estava em vigência, quando aconteceu o fato jurídico. Prestação do serviço. Quando eu prestei o serviço, a norma me assegurava que essa atividade era especial. E, portanto, eu, vigilante, tenho direito à aposentadoria especial. Não é porque veio outra norma posterior, deixa eu apagar aqui, veio uma norma posterior que eu serei prejudicado. Não. Quando eu prestei o serviço, essa atividade era considerada especial. Vocês conseguiram perceber por que eu estou explicando isso para vocês? Por causa do Instituto do Direito Adquirido. Tenham isto em mente. Sempre que se tratar, eu vou ser bastante repetitivo. E esse vídeo ficará aí nos anais do YouTube, para que sempre que alguém tiver dúvida, eu for procurar pelo Instituto do Direito Adquirido em assuntos relacionados a feitos à matéria previdenciária, compreender essas explicações. Eu tenho bastante vídeos atrás que eu digo para, fica em pé, se posiciona onde você estiver e visualiza mentalmente. Quando eu prestei o serviço, ou quando aconteceu aquilo comigo, qual que era a legislação que estava em vigor àquela época? É aquela norma que será aplicada ao seu caso. Para encerrarmos, não só a emenda e o acórdão com relatório e voto do julgador desta apelação civil, como as outras duas. Para resultar no tema 1031, tema 1031 do Superior Tribunal de Justiça, opa, deixa eu escrever aqui, do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos três recursos especiais. significa dizer que antes tivemos três apelações julgadas para que posteriormente fossem transformadas em recursos especiais e depois resultou aqui no tema 1031. São discussões jurídicas sobre matéria previdenciária muito importantes, é muito interessante que vocês tomem conhecimento. Lá em meu blog está tudo completo, o acórdão, a ementa, o relatório e o voto do julgador, do relator, nesse caso aqui, só para aparecer aqui para vocês. Vejam, o desembargador federal Márcio Antônio Rocha, ele faz um voto muito interessante para todos aqueles que têm alguma ligação com o direito previdenciário, é ideal que vocês tomem conhecimento. disponível lá em meu blog, como eu sempre digo, está em um link na descrição do vídeo, eu encorajo para que vocês comecem a ler o que eu escrevo lá em meu blog, tem assuntos muito relevantes para que vocês tomem conhecimento e possa se familiarizar, ou até mesmo reforçar o seu conhecimento ou dirimir eventuais dúvidas sobre o assunto. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender, que neste canal, tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e por consequência ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação. Obrigado.